Um dia tão especial, claro, foi comemorado no espaço mais democrático de Goiás. Na Assembleia Legislativa, foi montada uma estrutura gigantesca para comemorar a edição de número 150 do Balanço Geral nos Bairros. Primeira edição na Assembleia Legislativa de número 150 do Balanço Geral nos Bairros e teremos outras, sem sombra de dúvidas, mais de 10 mil pessoas participando desta verdadeira festa da cidadania. Fico muito feliz porque são milhares e milhares de pessoas. E outra novidade, primeira vez que nós vemos duas urnas por tantas participações. Eu que participo das edições do Balanço Geral nos Bairros, muitas anos, desde 2010, é a primeira vez que eu vejo duas urnas pelo número de quantidade de pessoas participando. Parabéns, TV Record Goiás, parabéns, Alego e parabéns à população que vem participar em peso aqui deste evento maravilhoso da TV Record. E no meio de milhares de pessoas, reencontramos Dona Uelma, fã incondicional da Record TV Goiás. Já fui a Nápis, já fui a Nápis, já fui a Aparecida, já fui aqui perto da Praça da Rodoviária de Goiânia, já fui. Eu fui lá no Caneta, mas já fui. O que eu gosto, sou apaixonado de vocês todos, vocês, vocês é do meu coração. Eu guardo vocês do meu coração. Na festa da cidadania, tinha de tudo, inclusive gente disposta a fazer o bem. A central móvel do Hemocentro recebeu cerca de 50 doações de sangue que podem salvar 200 pessoas. A pessoa que não tem condições de ir até a unidade do Hemocentro pode estar fazendo a sua doação na unidade móvel. Então, estar presente nesses eventos ajuda a salvar vidas e pessoas que não podem, não tem condição de ir até a unidade. Antônio César é motorista e aproveitou bastante. Ele procurou o estande do projeto Deputados Aqui da Assembleia Legislativa. Tinha atendimento de clínico geral, ginecologia, exame de ultrassom e até ondontologia com extração de dente. Eu vim fazer, tirar a minha segunda via da cidadão de nascimento. Já que eu tenho, não estou conseguindo, porque sumiu uma letra do meu nome, né? Aí eles não estão aceitando. Eu tive, aproveitei a oportunidade hoje para tirar a segunda via do... E aproveitou agora para fazer... Aproveitei para vir aqui no dentista. É a integração com a sociedade, é estar mais perto com o povo, né? É lembrar que essa é a casa do povo, que nós estamos aqui para servir a população. Durante o balanço geral nos bairros, teve pose para foto para ficar bem na nova carteira de identidade. A superintendência de identificação confeccionou 100 documentos para aqueles como a Keila, que não encontrava tempo para renovar a identidade. É bem corrido para mim, né? Aí eu consegui agora, eu peguei e vim fazer. Ficou sabendo que tinha? Aham, fiquei sabendo que tinha e vim fazer, correndo. Ele é um serviço que ele é executado nas unidades VaptVult. Só que esse formato de atendimento aqui é para aproximar a polícia civil da população, garantir esse acesso ao serviço de carteira de identidade a toda a população. Tudo gratuito? Tudo gratuito. Aqui no evento é gratuito. Nós atendemos primeira e segunda via da carteira de identidade. Teve divórcio, reconhecimento de paternidade e outros serviços na área civil. A Defensoria Pública atende ordinariamente nos municípios em que está instalado. Goiânia, Aparecida, Trindade, Inhum, Azanápolis, Valparaíso. Mas tem o serviço itinerante, a carreta DPE, que vai nos bairros, vai nos municípios que a gente não atende. E quando se instala, ela faz uma assistência jurídica integral e gratuita. Quem procurou diversão também encontrou oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. A Secretaria Estadual da Retomada ofereceu 1.500 vagas de emprego e dezenas de cursos profissionalizantes para qualificar o trabalhador. Elas já vão sair com cartas de encaminhamento para o mercado de trabalho. Então ela já vai sair com 80% organizado. A próxima parte ela vai à empresa para fechar a documentação, para se organizar. Já Luiz Felipe, de 16 anos, estava à procura do primeiro emprego. Encontrou uma oportunidade no estande do projeto Renapse, Jovem Aprendiz. Foram mais de 150 encaminhamentos durante o balanço geral nos bairros. Vai melhorar muita coisa, ajudando mais minha família dentro de casa, tendo meu próprio dinheiro para investir no futuro e fazer faculdade. Você está afim de trabalhar? É, estou afim muito de trabalhar. Nós damos oportunidade. A Demar Jovem Bairro Renapse, ela tem como objetivo transformar a vida dos jovens. Jovens de 14 a 22 anos que estão buscando a primeira oportunidade, eles estão aí buscando, tendo essa oportunidade. A clínica veterinária Vila Pop repassou orientações de cuidados com os bichinhos de estimação e a importância da castração dos animais. É uma técnica segura, ética, minimamente invasiva. São dois pontinhos no máximo no abdômen da fêmea. E a gente faz essa castração, tipo, pela manhã, depois do almoço o cachorrinho já está em casa brincando. Esse estande foi reservado para o grupo do projeto Vício Tem Cura. Muita gente procurou informações sobre como se livrar desse mal que provoca problemas de saúde e familiar. Cada vez é uma droga nova, agora chegou o tal do K9, K2. Então as pessoas estão, cada dia mais, elas estão ficando mais vazias e ela quer preencher esse vazio através do vício, através da bebida, do crack, da cocaína. Então o vício Tem Cura, a gente traz para a pessoa que ela pode viver sem isso. E todo mundo ficou bem acomodado durante o balanço geral nos bairros. O grupo Tectron ficou responsável pela limpeza e a segurança do local. A Tectron está aí desde o iniciozinho com o pessoal da Record, né, parceiraço já há muito tempo. E vamos, é uma parceira que a gente recperdure por muitos, muitos anos. E pela centésima, quinquagésima vez, o Loares Ferreira subiu no palco para comandar a festa. Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, o estado de Goiás inteiro. Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra vocês. Obrigado pelo carinho, muito boa tarde pra você de casa. Que teve ainda a participação de Luca Ledi. Hoje eu tô te deixando voar, Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você E Esther e Helena Só vai, vamos viver esse momento Só vai, esquece os julgamentos Só vai, só vai, só vai Desta vez, para contar essa história Foram duas horas e meia de programa E o dobro de prêmios Valdenice Carvalho Ribeiro Foi a sortuda que levou pra casa O super prêmio da Nacional G3 Quando pegou o cupom, eu senti que era meu Você sentiu que era seu? Eu senti que era meu Agora o seguinte, lá na sua casa Tá precisando trocar alguma coisa de móveis, eletrodomésticos É alguma coisa velhinha Já tem que trocar e tudo, vou jogar tudo fora E ninguém nunca desiste do seu sonho Porque eu vim com a proposta de ganhar E Deus me libertou que eu ganhei A expectativa só aumentava a cada sorteio Júnior César Gomes e Lady Matos dos Santos Vão poder escolher um curso superior Em qualquer unidade da União Evangélica Quem é que vai fazer um curso superior? Meu filho Você já conversou com o professor Wesley? Já tá analisando algum curso? Não, vou deixar pro meu filho escolher Minha filha, eu saí de casa e falei pra ela Vou lá ganhar o curso pra você, minha filha A gente tem mais de 20 cursos que eles podem escolher Por exemplo, Pedagogia Engenharia de Software Curso de Jornalismo Curso de Logística Que você disse que é muito importante Que pra essa região, né? E a gente sabe disso Temos as autoridades políticas que vêem essa necessidade E curso na área de Gestão Administração, Contabilidade São mais de 20 cursos, Aluares E que tal renovar o enxoval de toda a casa? Ricardo Alves da Silva E Iranildes Serqueira Vão poder escolher de tudo Na Bem Me Querem Chovais Lá na sua casa Tá precisando trocar toalha, forro, lençol, edredom Tá precisando de renovar o enxoval? É Pra mim e pra minha mãe Que eu cuido da minha mãe, né? Aí eu vou renovar Tá precisando trocar o que lá na sua casa? Lençol, cutina, tapete, edredom? Ai, de tudo De tudo? Vai levar quem pra te ajudar a fazer essas compras? Eu vou levar minhas filhas Por que que eu tô perguntando isso? Gente, o ganhador não pode ir sozinho Porque é muita coisa, né, Marão? 6 mil reais em prêmios, tá, amiga? E teve sortudo que vai economizar bastante Leandro Gomes Santana e Rômulo César Moreira Levaram pra casa Um ano de supermercado grátis Nas lojas do supermercado Estático Tá dando pra ir todo mês no mercado E encher o carrinho? Tá muito difícil, né? Mas agora vai dar certo Qual sua profissão? Eu sou catador de reciclagem Catador de material reciclável Realmente, esse balanço geral de número 150 Ele é especial E a gente tá vendo isso agora Você vir aqui, participar E ganhar um ano de compras, né? Da rede Tático A gente fica emocionado Porque a gente sabe que isso vai te ajudar bastante, né? E realmente o Tático, ele faz a diferença na vida das famílias E teve mais Hugo de Souza e Gentil Mota Já imaginam como vai ser a reforma da casa? Eles ganharam o presentão da construção da Irmão Soares A gente saiu pegando um monte de cupom da Univangélica Preenchemos um monte E viemos aí tentar a sorte, né? Na sua opinião, se você conhece bem a patroa Ela vai escolher arrumar primeiro o que em casa? Acho que vai fazer uma modificaçãozinha lá na cozinha Na cozinha? Vamos pensar lá pra ver, né? Dá pra trocar todo o piso dele Fazer a cozinha, os banheiros, né? E o Hugo aqui é de Anápolis Irmão Soares tem loja em Anápolis Deu tudo certo E faltava o grande prêmio Desse balanço geral nos bairros Uma moto zero quilômetro E o grande ganhador foi Janari Souza Racha Parabéns! E nem precisa dizer que o Janari Estava feliz da vida Eu saí de casa às seis horas da manhã Mas eu orei antes de sair Falei, meu Deus Eu sei que o Senhor vai me dar esta moto E ele me honrou Para a honra e glória do nome de Jesus Um presente como esse Pra uma pessoa que tá necessitando Isso não tem preço pra gente Quem ganhou presente é a gente, né? Dá aquela sensação Exato Nós nos sentimos presenteados No dia de hoje Obrigado a todos Por estarem aqui conosco Nesta manhã Por acompanharem a nossa programação Pelo respeito, carinho Com que vocês têm para a Correcor E nós vamos continuar Vamos aí Pra mais 150 edições Do Balanço Geral nos bairros E se essa edição foi especial Imagine agora, em outubro Quando a gente comemora O aniversário de Goiânia Oi, gato As coisas podem não estar fáceis pra você Mas eu tô, eu tô, eu tô, eu tô